Não há dúvidas de que 1964 significa um corte absurdo na história do Brasil, na medida em que a gente vinha avançando as nossas convicções democráticas, a gente vinha avançando nas conquistas por maior participação do povo na sociedade, na economia, na cultura. E 1964 significa uma grande ruptura em relação a isso. Seguramente nós tivemos uma geração perdida, gerações perdidas, e o Brasil só recupera a sua história em 1985 e, posteriormente, em 1988, com a nossa Constituição. Então é profundamente lamentável que o atual governo recomende às Forças Armadas comemorar um absurdo como foi em 1964. Acho que a sociedade brasileira precisa repudiar profundamente essa recomendação. Nós temos uma sociedade profundamente autoritária justamente por processos como esses, e não há dúvidas de que a gente precisa avançar na democracia. Então essa recomendação da presidência às Forças Armadas deve ser repudiada por todos os brasileiros profundamente.